Eu preciso chorar Eu preciso chorar Espírito Santo, Espírito Santo Me acolhido Vem me abraçar Vem me ajudar Eu te preciso Espírito Santo, Espírito Santo Eu e meu amigo Me acolhido Me acolhido Vem 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 me abraçar, vem me ajudar, eu te preciso Espírito Santo, Espírito Santo, é o meu caminho E se acaso eu chorar, vem me consofar, vir pra comigo Espírito Santo, Espírito Santo, é o meu caminho Vem me abraçar, vem me consofar, eu te preciso Espírito Santo, Espírito Santo, é o meu caminho E se acaso eu chorar, vem me consofar, vir pra comigo Sempre que a luta chegar no meu caminho Ou se tiver que andar, sobre os Espíritos Quando por nós eu ficar, meu corpo Sei que quando eu mais precisar, posso voltar contigo Espírito Santo, Espírito Santo, vem cá comigo Vem me abraçar, vem me ajudar, eu te preciso Espírito Santo, Espírito Santo, vem ser meu amigo E se acaso eu chorar, vem me consofar, vir pra comigo O bringen você mora, uma vaca Onde você morar, sabe eu te preciso Oh, Senhor, eu te preciso Aplausos Uma vaca, meu coração Uma vaca, minha vaca Uma vaca 35, minha frete CHEONCIO Obrigado.